Isso! Boa! Você não chega nunca ninguém! Isso! Vamos! 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 Bora lá! Isso! Beleza! Bora lá! Isso! Vamos! Ele era o joelho e sai! Vai! Isso! 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 Mais uma para mim! Isso! Vamos! Ele era o joelho e está passando contra! Arranta forte! Vamos! Vamos! Isso! Boa! Mais uma para terminar! Salto de frente e venha de gostar! Vamos! Um! Vai! Isso! Mais uma só! Vamos! 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 Um! Vamos! Isso! Vamos! Isso! Boa! Vamos! 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 Obrigado.